Você deve estar pensando, cara, esse cara vai me jogar numa fogueira. É, lá vem, lá vem. As blockchains são totalmente anônimas? Cara, sim. Você mantém seu anonimato, o que não impede que descubram quem é você. Você consegue realizar transações anônimas, porém não escondidas, né? É tudo público, só que anonimamente. Eu estou falando isso porque a gente teve um papo ontem e a empresa que a gente foi, ela faz justamente isso. Então, a Chain Analysis, eles buscam fazer um monitoramento da rede pra entender de onde está vindo as transações, pra onde está indo, até numa escala individual de transação. E o que eu achei muito interessante é justamente a capacidade de você conseguir juntar uma cadeia de eventos numa blockchain, interpretar através dessa cadeia de eventos aonde está a ponte pro mundo real, pra uma pessoa, pra um país, pra determinadas informações que, teoricamente, muita gente pensa que são mais obscuras na blockchain e a gente pode chegar num ponto em que elas são muito mais obscuras em moeda fiduciária do que em coisas transacionadas transacionadas dentro da blockchain. Então, isso abriu minha cabeça no sentido de que a gente pode realmente caminhar pra um modelo que respeite o anonimato, privacidade, mas que dê autonomia, por exemplo, pra agentes conseguirem eventualmente encontrar transações, ou, tanto que você vê, e até uma coincidência interessante que veio à minha cabeça, muita coisa que aconteceu lá atrás em cripto, MTGOX, tem coisa do Silk Road, foi descoberta muito depois, nos últimos três anos, tem muita coisa sendo descoberta, as carteiras pras quais as coisas foram enviadas, quem é dono dessas carteiras, tem gente sendo presa em função desses crimes de dez anos atrás, então, é um anonimato que acaba não sendo tão anônimo assim, e pra muita gente que critica a blockchain, você gera uma cadeia de eventos que pode ser identificado, e isso, cara, realmente abriu minha cabeça muito pra possibilidade da blockchain, como ela pode se enquadrar nesse sistema. Você tem outras blockchains que fazem ser mais difíceis, é, a secret moneda da vida, mas, de uma certa forma, as blockchains mais populares, elas têm uma forma de você realmente linkar aquilo, aquela informação, aquela chave pública a alguma outra coisa. É, e isso bota abaixo um dos principais fãs aí, que, sei lá, uma mídia, a mídia da vida usa, que é de que, ah, uma mídia, de que cripto é utilizada pra atividades ilícitas, né, só que aí você tem dados já, infelizmente eu não vou levar, levando, ah não, eu ia, eu ia, tinha esquecido a fonte, mas a fonte é, a Chainalysis, no caso, que faz isso, de que, mundialmente, 1% ou menos das transações de cripto são utilizadas pra, enfim, coisas ilícitas, mas, quando em comparação ao dinheiro fiduciário, né, que ele é de longe o, a forma monetária mais utilizada pra, pra cometer crimes. E, o que me espantou foi a capacidade de geolocalização, cara, por, tanto que foi uma pergunta que eu fiz pro CEO deles lá, que, ele comentou, ah não, a gente sabe que tem um fluxo de tanta cripto indo da, sei lá, de uma fronteira pra outra, aí eu fui perguntar depois pra ele, e falei, cara, como que você sabe que tá indo de uma fronteira pra outra? Ele falou, não, aí já é um pouco segredo nosso, do produto e tal, mas, tipo, tem essa capacidade. Então, cara, blockchain, ela tá cada vez menos sendo o, um bom lugar pra se cometer um crime.